Boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Boa noite também para o pessoal que está assistindo aí na live stream. Desculpa o atraso, porque a gente teve um probleminha com a internet aqui, mas vamos seguindo. Talvez a gente tenha alguns problemas ao decorrer da palestra, mas vamos, na medida do possível, tentar fazer a melhor apresentação. Então, a palestra de hoje é no tema Maker. A gente tem como foco a internet das coisas, ou a IoT, para quem é mais íntimo. E o tema é hackeando a vida com a internet das coisas. Mas aí você pensa, hackeando, será que a gente vai aprender a ganhar dinheiro fácil? A ganhar na loteria? Não. Infelizmente, eu ainda não descobri como é que abre o código-fonte da vida e edita esses parâmetros, né? Mas hackeando no sentido de otimizar. A gente pode ganhar muito tempo do nosso dia a dia automatizando certas tarefas. Bom, eu sou o Guilherme Oezima. Desde pequeno, eu sou fascinado pelo mundo tecnológico. Comecei a brincar nesse mundo de desenvolvimento de software por volta dos 14, 15 anos. Criando alguns mods, alguns servidores para jogos multiplayer. E desde então, segui carreira nessa área que me fascina muito hoje em dia. Sou formado em sistemas de informação. Comecei a minha carreira como desenvolvedor. Passei pelo COBOL, inclusive, grande COBOL. Trabalhei com aplicações do Akinet, Python. E hoje em dia, eu trabalho numa instituição financeira na área mobile. Bom, então, vamos começar. Eu gostaria de fazer uma pequena provocação agora no início. Hoje, você saberia como hackear um elevador? A gente pode trocar essa frase para qualquer coisa do nosso dia a dia. Sei lá, você saberia hackear a sua geladeira, o semáforo? Aí você se pergunta, mas para quê? Para que eu preciso dessas coisas? Vamos supor que todos os dias você acorda de manhã, se arruma para ir para o trabalho e você mora no trigésimo andar. Até você sair da sua casa e esperar o elevador, isso pode levar muito tempo. Por que não? Você não pode ter alguma coisa que monitore a sua rotina e logo que você fecha a porta da sua casa ou fecha a porta do seu guarda-roupa, ele já aciona o elevador para você. Só que essas coisas, numa escala de zero a enfrentar dragões cuspindo fogo, o quão complexo seria? Seria simples? Seria muito complicado a gente hackear um elevador para ter essa otimização que eu comentei de chamar automaticamente? Bom, eu vou deixar essa pergunta aberta e ao longo da palestra a gente vai retomando esse assunto e no final a gente conclui. Opa! Passou demais? Legal! Então, a gente faz esse tipo de hacking para facilitar a vida. Seja para que a gente tenha um computador que dirija por nós, que mande mensagens para a gente, que controle a nossa geladeira ou controle o nosso ar-condicionado, tudo isso facilita a nossa vida. Isso seria hackear a vida. E o IoT vem como uma grande ferramenta para a gente poder usar essas coisas no nosso dia a dia. Engana-se quem pensa que é um conceito muito distante. A IoT está no nosso dia a dia. E qualquer um de nós aqui pode começar a fazer pequenas automações em nossas casas para ter uma vida mais automatizada, uma vida que a gente possa ganhar mais tempo para aproveitar outras coisas. Está bom? Então, vamos começar tentando exemplificar o que não é a IoT para alinhar todo mundo aqui. Bom, a IoT não é um sistema operacional ao produto da Apple, não é um IoT. Não é só para grandes empresas brincarem. Qualquer um de nós pode brincar. Embora a Amazon, a própria Philips tenha produtos que a gente pode ir lá no mercado e comprar, como lâmpadas que se conectam ao Wi-Fi, a gente pode ir lá no celular e ligar, desligar. A gente aqui, a gente pode usar algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês e a gente pode fazer, às vezes, a mesma coisa com um custo muito menor. Não é um robô que vai dominar o mundo, embora você possa usar o conceito de IoT para criar robôs que dominem o mundo. E também não são objetos que utilizam computadores pessoais. O que isso quer dizer? IoT não é isso. Na internet das coisas, ninguém sabe que você é um freezer. Não, na internet das coisas não é isso. E também não é algo que requer... Não é igual o Lego, por exemplo, que tem uma idade de 4,99. Não, qualquer idade pode começar a brincar com IoT. Então, o que é IoT? IoT é um conceito, como eu comentei, na qual qualquer objeto, seja uma cadeira, seja uma geladeira, um carro, ou um ser, pode ser um ser vivo, quem sabe no mundo do biohacking, o próprio ser humano não pode estar alinhado ao conceito IoT. Então, é qualquer objeto ou ser que assume um papel de agente capaz de coletar e transmitir dados. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente tenha um sensor de iluminação ou temperatura. Esse cara, quando conectado à internet, é um agente que transmite dados de temperatura. Com essas informações, a gente coleta, processa e gera uma informação. Informação, nos tempos de hoje, gera dinheiro, gera produtividade. Muito legal, né? Mas, muito blá 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 até agora e pouca ação. Como que realmente a gente pode começar a trabalhar no mundo IoT? Vamos conhecer algumas ferramentas. A principal e a mais conhecida é o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino, ele é uma placa, é uma plaquinha, que a gente pode programá-la para fazer coisas que nós queremos. Mas, no fundo, ela é uma plataforma eletrônica open source, ou seja, qualquer um pode ir lá, consultar a documentação e ver como funciona o Arduino. E, às vezes, até montar o seu próprio Arduino, que recebe eventos de entrada através de sensores, como eu comentei, pode ser um sensor de temperatura, pressão, processa e gera resultados de saída. Tá bom? Existem alguns modelos de Arduino hoje em dia. Arduino Uno, Leonardo, 101, Explora, cada um com o seu propósito. E eles variam conforme o tamanho, então, às vezes, a gente precisa de um módulo mais compacto para alguma situação, a gente pode usar o Arduino alinhado ao objetivo que a gente quer. Agora, existem alguns outros Arduinos que são baseados na arquitetura do Arduino, que são tão bons quanto. Por quê? Porque a comunidade é muito forte. Então, como o Arduino em si, ele é open source, qualquer um pode ir lá, consultar a documentação, fazer o seu próprio Arduino das suas próprias necessidades. O Adafruit, por exemplo, ele é muito bom para wearables, para roupas inteligentes ou para objetos que você coloca no seu dia a dia, no seu corpo. Já outros muito interessantes, como o Node.mc ou a família Wemos, que tem a Wemos D1 e o D1 Mini, eles já têm integrado a eles uma placa Wi-Fi. O que permite a gente ter uma plaquinha muito pequena e conectada à internet. Ideal para soluções na qual a gente precisa... O espaço é um problema, né? E que a gente precisa de uma placa pequena para solucionar o nosso problema. E aí, muita gente se pergunta, mas tem o Arduino e tem o Raspberry. Qual a diferença dos dois? Bom, eles são bem diferentes. O Arduino é um microcontrolador e o Raspberry já é um computador. Ele já tem uma memória, ele já tem um processador. Ele é um pouco mais robusto do que... Tecnicamente falando, né? Do que o Arduino. Ele tem uma saída de vídeo, entrada de rede e tudo mais. Mas para soluções que requerem pouco processamento e que a gente precisa automatizar, por exemplo, obter dados de temperatura de sensores, o Arduino muito nos convém, porque ele é muito mais fácil, muito mais barato do que o Raspberry. Embora você possa fazer praticamente as mesmas coisas com os dois, quem procura mais praticidade e facilidade, o Arduino é mais indicado. Como a gente trabalha com o Arduino? Bom, a gente tem vários sensores, como por exemplo, o sensor de presença, aqui em cima de uma direita, temos o relé. Esses módulos eletrônicos, que podem ser usados para qualquer coisa envolvendo eletrônica, a gente pluga nessas pequenas pecinhas aqui do lado, não requer que a gente tenha que soldar, por isso que o Arduino é muito bom para prototipar, para a gente fazer um protótipo sem muito esforço. A gente pluga essas peças nas portas digitais e analógicas, conforme a especificação do equipamento que a gente quer plugar nele. E a partir desses componentes plugados na placa, a gente pode programá-la a partir de um software que a gente chama de IDE. A IDE do Arduino, que ali é na esquerda, a gente desenvolve um código em C, C++, compila esse código e gera via porta serial, ou seja, via USB, um binário que vai executar aqui na placa do Arduino. Esse código tem um loop, então o microcontrolador do Arduino vai ficar rodando o código que você escrever infinitas vezes. Então, se a gente tem um sensor plugado nele, ele vai ficar lendo esse sensor, processando esse sensor e enviando as informações para onde quer que você queira enviar. Mas vale lembrar que o Arduino, por si só, ele não é conectado à internet. Ele requer um módulo especial que a gente vai ver mais para frente. Mas, no fundo, é isso. A gente tem um sensor de proximidade ali na esquerda, gerando dados para o Arduino. O Arduino vai receber esses dados, processá-los e gerar uma saída, como, por exemplo, acender ou não um LED. Tá bom? Então, como eu comentei, os controladores, por si só, não fazem a magia e a alegria acontecerem. É preciso conectá-los à internet utilizando módulos como o SP8266. O SP8266 é um módulo muito comum, muito fácil de ser encontrado por aí. E ele é, inclusive, muito barato. Por volta de... Você pode encontrar um por volta de 5, 5 a 8 reais. E informação atrelada a um tópico, que é o que a gente chama de tópico, né? Que é um cara que vai organizar as informações que a gente está enviando. Então, a informação de 28 graus foi atrelada ao tópico temperatura. Essa informação foi enviada via protocolo MQTT para o MQTT Broker, que ele vai saber qual dispositivo tem a permissão para receber dados do tópico temperatura. Basicamente, fazendo uma analogia ao mundo da internet, basicamente, vamos supor que no YouTube, por exemplo, você se inscreve em um canal para receber conteúdos daquele canal. É basicamente a mesma coisa. A gente inscreve as nossas aplicações em determinados canais e assim que alguém mandar alguma coisa daquele canal, os nossos módulos vão receber e a gente trata isso de acordo com o que for necessário. Então, se a gente quiser controlar, ver qual a informação do sensor de temperatura pelo mobile, a gente cria uma aplicação mobile que utiliza o protocolo MQTT, se inscreve no tópico temperatura do MQTT e aí é só disparar o sensor que a gente começa a receber essas informações. Vantagens do MQTT. Ele é baseado no modelo publish-subscribe, que é exatamente isso que eu comentei com vocês. Os usuários que querem consumir essa informação, usuários não, as máquinas, que querem consumir essas informações, elas se inscrevem para receber esses tópicos e os caras que enviam essas informações, eles fazem o publish desses tópicos. E assim que o MQTT Broker receber essas informações, ele dispara para quem está inscrito nos respectivos tópicos. Ele é rápido, por possuir um tamanho de pacote menor. E o que isso significa? Justamente aquilo que eu comentei no início. O HTTP, ele tem um pacote muito pesado, porque ele precisa enviar para o servidor informações muito relevantes sobre os usuários que estão acessando aquelas informações. Mas as máquinas não. Então, a gente pode ter um pacote menor de conexão e otimizar a nossa conexão. Assim, a gente consome menos banda, por exemplo, de uma rede 3G. Ele funciona muito bem em redes mobile, justamente por isso. Porque ele é mais rápido. Ele funciona, às vezes, até 80 vezes mais rápido do que o protocolo HTTP. E a implementação dele é bem simples, na verdade. Por volta de umas duas ou três linhas, você já tem um sistema se comunicando com o MQTT Broker e gerando as informações necessárias. Agora, sabendo disso tudo, vamos propor um exemplo prático. Como poderíamos conectar idosos na internet? E não, a resposta não é criando um perfil no Facebook para eles. Podemos utilizar IoT para proteger pessoas idosas. Como? Vamos supor que a gente tem uma pulseira essa pulseira seja conectada a um módulo. Esse módulo é conectado também a um outro módulo que é um módulo acelerômetro, ou seja, ele mede a angulação, os movimentos da pessoa. Todas essas informações são enviadas para um servidor usando o MQTT, por exemplo, e gerando informações do tipo se a pulseira detectar uma queda, por exemplo, gerar algum tipo de alerta para as pessoas que cuidam dessas pessoas idosas. Esse é o projeto Old Bionic, na qual eu usei uma pulseira do show do Coldplay. Na verdade, eu nem fui no show do Coldplay, mas sou um amigo meu que deve estar acompanhando a live nesse momento, o Rudinei. Graças ao Rudinei, consegui montar esse protótipo. Para quem não sabe, o show do Coldplay, eles fornecem uma pulseira que tem LEDs nela. Então, conforme a música vai tocando, a cor dela muda. Então, o que eu fiz, na verdade, foi colocar um módulo Imos de um mini. Como vocês podem ver, a pulseira é bem compacta, então ele foi bem interessante para esse tipo de solução, por ser pequeno, ele já tem integrado a ele uma placa Wi-Fi e aqui dentro também tem o módulo de acelerômetro. E qual é o objetivo, como eu comentei? Quando essa pulseira detecta algum tipo de movimento anormal, via MQTT, ele envia para o servidor uma informação na qual já dispara um SMS para uma pessoa que está cuidando para sinalizar que um possível incidente pode ter acontecido. Tá bom? Eu consigo ligar ela aqui. Vamos ver se a conexão nos permite. Se tudo der certo, ela vai começar a piscar, o que significa que ela conseguiu se conectar ao 3G do meu celular. Vamos ver. Deixa eu abrir o prompt aqui. E ativar o servidor. Infelizmente a conexão não está nos ajudando hoje. Não está conseguindo estabelecer uma conexão. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Vou só reiniciar aqui o meu 3G. Para ver se ele consegue começar a captar de novo. A lâmpada também está meio maluca por conta da estabilidade da rede. Mas enfim, vamos continuar enquanto depois eu tento demonstrar para vocês. Mas como que a magia acontece? A gente tem o módulo Imos D1 Mini conectado a um acelerômetro do MPU 6050. Esses caras fazem um publish para uma cloud MQTT informando um tópico que é referente à angulação que a pulseira captou. Essas informações são enviadas para um servidor de aplicação na qual caso esse servidor identifique alguma falha, alguma coisa que possa caracterizar um incidente no idoso, ele gera um SMS para as pessoas cadastradas que cuidam daquele idoso. Vou deixar aqui. Vamos ver se ele consegue conectar. Bom, isso permite os idosos dançarem tranquilamente. Bom, eu vou fazer, agora nós temos uma pausa para um sorteio, tá? Aí eu vou sortear ao final dessa palestra um Imos D1 Mini, para quem quiser. E como vai funcionar, tá? Na página do Facebook, se vocês digitarem Inopus, na busca, vocês vão encontrar esta página aqui, que tem um post. Eu vou colocar aqui nessa página um link para uma publicação no sorteio.me, né? Então, basicamente, vocês pesquisando Inopus no Facebook, vai aparecer um link aqui daqui a pouquinho, assim que a internet colaborar, vai aparecer um link para participar do sorteio. Basta curtir a página do Facebook e aí você estará participando do sorteio. Então, curte a página do Facebook e curte o post, que eu acho que eu não vou conseguir postar agora por conta da internet, mas ao final, ao termo do sorteio, eu vou gerar o vencedor e aí eu anuncio na página e entro em contato com vocês também, tá? É legal. Então, e o melhor de tudo é que é de graça, né? Então, participem. Eu acho que o link não vai aparecer agora para vocês, mas é só entrar na página do Facebook Inopus e aí participem do sorteio. Tá bom? Bom, projeto Aisle T-Shirt, né? O que seria isso? É uma camiseta que eu estou usando agora. Essa camiseta, ela seria mais interessante se a internet tivesse colaborado, tá? Mas aqui dentro da camiseta tem um módulo Imus Deum Mini também, tá? Esse módulo, ele está conectado a uma infraestrutura de servidores, tá? Temos aqui um robô que monitora o número de curtidas na página da Inopus no Facebook. Esse robô, ele envia essa informação dos usuários que curtiram para um servidor principal via protocolo WebSocket. E quando ele detecta que alguém novo curtiu na página, ele dispara uma informação VMQTT para o Imus, que está aqui na minha camiseta, e o LED acenderia. Como a conexão de internet não colaborou, eu não estou conseguindo comunicar a minha camiseta ao servidor principal aqui. Então, eu forcei a ligar aqui a camiseta, desligando o módulo Imus, e aí só uma corrente elétrica passou e acendeu a camiseta, tá? Mas a ideia é que quando vocês curtissem a página no Facebook, acenderia a minha camiseta. Bom, o último projeto que eu gostaria de apresentar para vocês, foi um projeto que eu fiz no ano passado, tá? É o projeto RoboPlant. O que seria isso? Eu criei um vaso, basicamente, um vaso inteligente. Nesse caso, ele está conectado a um Arduino, lá na minha casa. Como ele é de acrílico, ele é muito pesado, eu não pude trazer para mostrar para vocês. Mas ele é uma cuba, atrás dele a gente tem um Arduino que está conectado à internet. À disposição desse vaso, eu implementei um sensor de temperatura, além de um sensor de umidade de solo e um sensor de iluminosidade. Então, quando o sensor de temperatura de umidade do solo detecta que o solo está muito seco, ele dispara uma bomba hidráulica, uma bomba de água que eu implementei também. E, a partir de um reservatório que fica atrás, de água ali alimenta a planta com água automaticamente. Bastando você, de tempos em tempos, colocar mais água para o próprio sistema consumir automaticamente. Além disso, eu tinha desenvolvido um chat no Facebook. Esse chat, ele se comunicava ao mesmo servidor que a plantinha enviava as informações. E, a partir disso, eu podia conversar com a planta via chatbot, a partir de um algoritmo de inteligência artificial para chatbot. Então, eu podia consultar os dados da temperatura, qualquer que seja os dados que eu esteja capturando pelo meu Arduino, e controlar também a bomba de água remotamente. Então, se eu estivesse trabalhando ou qualquer outra coisa e quisesse ver como estaria a minha plantinha, eu poderia, pelo próprio Facebook, consultar e tratá-la à distância. Seria o tomagotche das plantas. Também ela tem um LED, um LED circular, e um LED RGB que emite luz numa frequência específica para plantas. Então, acaba garantindo um melhor desempenho do sistema. Ali, eu plantei um pé de feijão e embaixo alguns pés de alface. O pé de feijão, inclusive, está gigante. Está quase saindo do projeto, do espaço. Bom, falei, 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 mostrei várias coisas. Falei de luz, lâmpada. Infelizmente, não deu para mostrar do jeito que eu gostaria, mas... E aquele papo do elevador que a gente comentou lá no começo, né? Mostrando todas essas parafernálias que a gente tem à disposição, que, inclusive, são bem acessíveis. A placa Wemos que eu mostrei para vocês, a Mini, ela facilmente você pode encontrar por R$10 no Mercado Livre. É bem tranquilo de se encontrar. O próprio Cloud, MQTT, existem clouds gratuitas que você pode usar. E servidores também existem, servidores gratuitos. Então, se você quiser fazer uma solução de ligar ou desligar uma lâmpada da sua casa, é bem tranquilo, é bem barato. Por exemplo, uma lâmpada da Philips que faz praticamente a mesma coisa, você pode encontrar por volta de R$1.000 uma solução que faça isso. Mas você, na sua casa, por menos de R$100, você pode ter uma solução similar oferecida por grandes empresas. Mas, e o que aquela pergunta do elevador tem a ver com tudo isso? Bom, a resposta é simples. Quando a gente pensa, putz, hackear um elevador, logo já vem na nossa cabeça um negócio muito complexo. Alguma coisa que a gente precisa entrar lá na caixa do sistema, que fica em cima do prédio, hackear usando algum código hacker maluco, colocar lá um, sei lá, um script, que a gente consiga interceptar as requisições do elevador. Mas, e se a gente, em vez de hackear a estrutura central do elevador, a gente não pudesse simplesmente hackear o botão do elevador? Tá? Por que a gente não põe, por exemplo, uma plaquinha lá no botão do elevador do nosso andar? E assim, quando a gente enviar uma informação para a placa via protocolo MQTT, ele faça o papel de botão, por exemplo, e acione todo o circuito. Ou seja, a gente se aproveitou de uma arquitetura já pronta, que por si só ela é muito complexa, mas de um jeito muito simples. A gente só precisa tirar, quer dizer, mais ou menos, a gente só precisa tirar o botão lá da porta do elevador, plugar o Wimus, para ele mandar um sinal para que feche a corrente elétrica de acionamento do botão, né? Via algum sinal 3G, uma coisa que a gente mande pelo nosso celular. E aí, assim, a gente consegue hackear o elevador e chamá-lo para o nosso andar, por exemplo. Por que eu trouxe esse exemplo? Na verdade, nem foi ideia minha, tá? Eu peguei uma palestra muito interessante de um evangelista da Microsoft. Ele comentou e fez isso na casa dele. Eu tenho vontade de fazer, mas ainda não fiz, porque o elevador lá do meu prédio, o botão dele é muito difícil de tirar. Não sei quanto de problema teria dado para o condomínio para isso também. Mas, e foi bem interessante, porque você pode criar qualquer coisa, seja um aplicativo, um site, que chama o elevador para você. Basta você sair da porta da sua casa, ele já vai estar lá para você. E como que você, por exemplo, descobriria que o elevador chegou no seu andar? É só você detectar pela placa que a luz do elevador apagou. Se a luz apagou, a luz do botão, né? A luz do botãozinho do elevador. Se a luzinha apagou, significa que o elevador chegou. E você pode, inclusive, disparar um push para o celular, falando, ó, o elevador chegou e já está no seu andar. Por que eu trouxe isso? De novo. Porque é uma coisa que você acaba não pensando. Você sempre na sua cabeça vem a questão que seria muito complexo invadir o sistema do elevador, mas não, você pode usar pequenas brechas para fazer isso. Tudo isso usando elementos à nossa disposição e muitos fáceis de serem encontrados. Tá bom? Bom, muito obrigado, pessoal. Era essa a proposta da palestra. Espero que vocês tenham compreendido. E caso queiram entrar em contato comigo, eu estarei na campus até sábado. Então, podem mandar um e-mail, procurar pelo Facebook. Se quiser, eu posso mostrar as aplicações realmente funcionando aqui com a lâmpada, a própria camiseta, com os likes. Eu tenho todos os códigos que eu mostrei aqui estão no GitHub. Esse GitHub será disponibilizado também no Facebook da Enopus. Então, fiquem por dentro. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Tá bom? Vamos hackear tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.